Baixa um pouquinho pra mim? Só um pouquinho. Oi, o que tá acontecendo? Você fica sabendo? O que? Que a pessoa que é idosa... A pessoa idosa nunca tá bem. Então... O que é? Fala, amor, a pessoa idosa... A pessoa idosa o quê? A pessoa idosa... O que tem a pessoa idosa? A pessoa idosa? Nunca tá bem. Tá sempre com problema. Eu sei. Então, você precisa saber disso aí. Porque não é o que a gente não quer fazer, o que é pra fazer, não sei o quê... Tem tudo sua hora certa pra fazer as coisas. Ô, vô... Às vezes... Ó... Às vezes eu falo com o vô, mas é pro seu bem. Aí eu não precisa falar nada pra mim não, que eu sei tudo. Tá bom. A gente é velho. A gente é velho, você tá acostumado já com você, com a gente. Então... Tem... 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 Do resto. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo de boa? Deus abençoe. Tá bom? Escuta. Não tem alguma coisa pra fazer amanhã? Ficar quietinho. Amanhã é sábado. É. Amanhã é sábado. Amanhã é dia de ficar quietinho, tá bom? E amanhã... Amanhã eu tenho uma excursão pra fazer. Eu vou ir lá para Araquara Mas depois eu volto Cuida lá das suas coisas Rapaz Não vou voltar aqui, por quê? Porque aí eu volto e à noite eu vou buscar eles de novo Eu não vou ficar na festa Eu vou lá, entrego o pessoal para a festa E depois eu volto A da tarde até meia-noite Não, vó, começa a tarde e vai até meia-noite Estão pagando, pagaram tudo Ou tem que pagar na hora? Já pagaram Amanhã eu vou levar 50 pessoas E quanto paga cada uma? Cada uma? 30 reais 30 reais Ah, é? É É um micro-ônibus e uma van E eles quanto cobraram de você? Ah Quer saber até quanto que cobra, né bicho? É Não posso saber, não fala Pode, cobra Ó O micro-ônibus O micro-ônibus Com 33 lugares Com 33 lugares O micro-ônibus em 33 lugares Ele fica em 650 reais O micro-ônibus E a van Com 15 lugares A van Com 15 lugares É 350 reais É isso Não foi tudo, né? Não, não foi tudo, não Dá para fazer um dinheirinho, sim Dá para fazer um dinheirinho Quer mais? Não vai dar Não me enganar Porque você não sabe quanto que vai sobrar Encheu, lotou? Lotou, lotou É? Eu ganho aí nessa brincadeira Eu ganho uns 400 reais Você vai ganhar? É Tá bom Tá bom Mas eu sou responsável por 50 pessoas Eu tenho que cuidar de todo mundo Tenho que organizar É uma coisa, vamos dizer, trabalhosa E disso tudo Às vezes a gente gasta Tem alguns cursos com alimentação Paga um lanche para os motoristas, né? Porque não adianta deixar os motoristas sem comer um lanche lá Tomar um refrigerante Então tem que pagar também, né? Não vou deixar o rapaz lá sem comer nada, né? Tá, mas mesmo assim, né, vó? A gente está trabalhando lá A gente tem que sempre ajudar as pessoas lá, ué Por mais que ele está ganhando dele Não, pode comer É duro você comer alguma coisa e não oferecer para os outros Então a gente já compra lanche para todo mundo lá Com o refrigerante Todo mundo come um hot dog lá E é assim que a gente começou desde 2014 Vai fazer já em torno de 7 anos 2021 É, parou na pandemia agora Mas 7 anos aí na luta aí Com as excursões E Deus abençoe sempre, né? Deus abençoa muito sempre Um dia eu vou ter minha empresa de transporte Eu vou levar pessoas para todo quanto é lugar do mundo Comprar avião? Não Vou usar o avião de quem já comprou, né? Dá para não comprar avião também, né, bicho? Eu quero ir lá para Portugal Nossa, você quer ir lá para Portugal? Eu quero ir lá, tá Liliane? Vou levar o senhor Olha aí, olha só, Liliane Minha avó querendo morar com você Eita, nós isso Olha que benção Vovô, então eu vou ir dormir, tá bom? Fica com Deus Vai, com Deus Amém Tchau, vovó Fica com Deus, hein? Que Deus abençoe Deixa eu cortar no vinho Isso, é Fica com Deus Amém, amém, amém